Te amarei eternamente, em todos os momentos, nas chegadas, partidas, te amarei eternamente. Serei seu guardião, estarei ali presente, estenda a mão, ali estarei. Serei seu amigo, professor, ali estarei. Para você, todo o meu carinho reservei. Dividirei momentos, os momentos felizes. Serei seu professor, descobriremos juntos a vida. Serei seu conselheiro, te ouvirei. Estarei ali, brincando com você. Sendo você e eu, um só. Juntos, descobriremos o mundo. Moveremos céu e terra. E ali estaremos, aconchegados. Seremos parceiros, serei exemplo, serei amigo. Mais uma vez, estaremos ali juntos. Muitos, pacientes, queridos, carinho, amor. Te ouvirei cantar. Serei seu maior fã, em tudo que fizer. Nos divertiremos juntos. Serei seu amigo. Ali estarei, para te surpreender, te amar, te querer sempre. Ali estarei. Ali estarei. Porque eu sei que vou te amar. Por toda minha vida, eu vou te amar. A cada ausência tua, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Pobre do pereira. Pobre do pereira.